Vamos lá, as alterações no Corinthians, três alterações, Romero sai para a entrada do 5, André Ramalho, entra também o Matheus Bidu, camisa 21, e teremos a estreia do Hector Hernandes com a camisa de número 22, quem deve sair para a entrada dos 2 vai se levantar a placa agora, o camisa 26, levantou 26, mas na verdade é o 46, o Hugo, que sai para a entrada do Bidu, e também o camisa 16, Pedro Henrique, para a entrada do estreante, o Hector Hernandes. Anotou aí, Paulo? Então sai, temos a troca. Na tela do Sport TV, as alterações, então, de volta com a mesma formação utilizada na primeira etapa. Tentativa de saída do time do Corinthians com o Yuri Alberto, ela passou. E segue no alto, aí o Dudu Vieira. Agora sim, cabeçada na bola, ajeitando para o chão, Ranieri. Hernandes. E do pelo Eric Farias. É, o... Primeiro momento de segundo tempo. Não, mas acho que é assim, o segundo tempo geralmente é mais solto. Tirou os dois pontas, digamos assim, o Ramon Dias, colocou mais um zagueiro. E ergueu a cabeça, pediu a chegada do Hector Hernandes. Receber essa bola no espaço, quando já vai te contratar. Melhora o Corinthians. Juventude o mesmo que começou o Juventus. O time do Corinthians com problemas para afastar o perigo. Gol na segunda trave. Defesa corintiana conseguiu... Ela vai sobrando, Hector Hernandes, dois do Corinthians, dois do Juventude. Hernandes, trouxe para o meio, ergueu a cabeça. Pressionado, pressionado, Juventude resolve fazer um ablitz. Está ganhando bem esses esticões do Corinthians pelo alto zagueiro. Pode construir a jogada. Hernandes. Chamou o perão. Tá no Sport TV. Vai tomar o seu culo, Andrão. O Hugo vai lá. Hernandes dentro da área, ficou de costas para o gol, girou, batendo de pé esquerdo. Botar a bola no vão. Vem Hector Hernandes. Ele contra dois. Recebeu o Hector Hernandes. Tentou deixar de ir a mais. Olha o toque de primeira do Hernandes. A chance corintiana. O Corinthians vai tentando a recuperação. Hernandes, a bola cruzada. Desvia. O prejuízo. Você está vendo aí o Hector Hernandes. Ventura. Hector Hernandes. Rodrigo San. Tudomani. O movimento. Ações. Ações.